Salve meus queridos Zé's fãs de Aú! Tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé's, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal 2.Zé Musiquinha! Vamos lá! Ani Rap lançou hoje, fresquinho, mais uma daquelas músicas que todo mundo, todo mundo assim, acho que ninguém, né, esperava Além das pessoas que já sabiam que do nada ia vir um Aú do Scooby-Doo, né, o Scooby-Dark, o Dark Scooby, aquele que fez o que todo mundo queria fazer com a Velma Pois é, irmão, ele mandou um Scooby-Dark, Scooby-Doo Aú, o último mistério Cara, essas ideias, tá, agora que eu me lembrei de um bagulho, peço perdão Eu tô com um fundo preto aqui, eu esqueci de colocar a thumbzinha, peraí, vai ter que ser o vivasso, mano Pronto, agora sim Não lembro do que eu tava falando, dane-se Só sei que é Ani Rap! E eu já vou aproveitar o rolê e trazer também o Mano Venom Beats, que ele voltou das cinzas Com a música do Coelho Amarelo, né, de Springtrap E, mano, eu devo muito ao Mano Venom Beats, que quando o monitor queimou, eu só tinha um, era horrível fazer live Ele veio e me mandou um monitor, mano, um monitor que ele não tava usando, ele me mandou e eu tô usando ele até hoje Tá, então se eu tô aqui, Venom Beats, conseguindo olhar um segundo monitor, é por tua culpa, viu, meu querido Então vambora, vamos de Ani Rap com o Dark Scooby e depois vamos com o Venom Beats com o Coelho Amarelo Se inscrevam no canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilhem E vem fazer parte aqui da Vila, mano, vem pras lives Vem fazer parte da CinePay, assina lá, tá na descrição Quero bater, ó, 15 assinaturas esse mês, hein 15 tá bom, mano, 15 tá bom, tá E se inscreve também nos canais aqui da galera Tanto do Ani Rap quanto do Venom Beats, o link também tá na descrição Demorou? Tamo junto? É nóis? Simbora, mano, vamos lá, deixa eu pausar aqui E vamos dar play nessa bagaça, eu quero ver o clima que ele vai trazer disso aqui 1, 2, 3, bye A curiosidade do homem está presente desde o início A curiosidade do homem está presente desde o início dos tempos Mas existem mistérios que não podem ser resolvidos E muito menos citados Entretanto Você já se perguntou Por que o Scooby consegue falar? Mas o mistério hoje foi resolvido Caralho, vou até apagar a luz aqui, peraí É tão bonito Mas uma pergunta tem me perseguido No Céssão acha essa situação bizarrão Para O que vocês acham que o Scooby藤? É verdade? Agora que a Velma falou Scooby, meu filho Temos outro mistério nas mãos Para O que será que o Scooby vai? Onde eu tô? O cara ficou muito Bora! Cara, essa ideia dessa U é muito mais Scooby adulto do que Velma. Mas quanto mais eu receto menos, sempre eu desço esse aqui é tomatinha. E hoje vocês são produtos defeitos de algo que já fomos um dia. Quantas vezes vivo e revivo esse ciclo infinito? Ninguém me ajuda. Não dá pra escavão. Que o Scooby não me mata de uma vez. Porque Scooby ama dela. Minha vida... Eu amo a Velma. Nossa, essa tá de infância. Nunca perguntarei, velho. Gente, olha você amanhã igual. Mano, o que que acabou... Pausa. O que que acabou de acontecer aqui, velho? Foi do começo ao fim o senhor clima. Puta merda. Cara, você tá ligado que essa mini... Esse curtinho, né? Essa animaçãozinha. É, mano, um tiquinho de nada. É só realmente, ó... Por que que você fala? Ah, aconteceu isso, isso, isso. Aí aparece a Velma e todo mundo... Lascando e o Scooby falando que ele reconstrói... Esse pequeno trecho... Já virou uma música na mão do... Uma ideia que vira uma música. Depois vira um audiovisual. Que depois vira um puta de um trabalho. Juntando a galera, mano. Juntando vozes. Juntando corais. Juntando sons, cara. A cena geek é insana. Paga um pau pra caramba. Cê é louco? Muito bom, tá? Ainda mais que esse Scooby aqui... Ele fez... Ele apavorou aquela Velma bizarra do caramba. E a Velma é o meu personagem favorito de Scooby, tá? Isso aí não... Não tem o que dizer. Pelo menos... As outras, tá? Qualquer outra, Velma. Qualquer outra. Menos a última. A última, não. Recusamos a última. Não falemos que gostamos de Velma a última que teve. Tá? Senão... Dá ruim. Cuidado, velho. Vamos agora... Para Verumbi. Eu ainda tô meio ruim. Já tô pedindo perdão. Nada eu posso tossir. Tá? Eu esqueci de falar isso no começo do vídeo. Liga aqui a musiquinha rapidinho. Pronto. Aí. Eu tô meio ruim ainda. Eu tô com a garganta ainda zoada, tá? Então, se por acaso eu falar e tossir ou a voz não sair... É esse o motivo, tá? Mas tô melhorando. Tamo indo aí. Opa, pega aqui. Vamos agora de Venom Beats. William Afton. Five Nights at Freddy's. Pesadelo sem fim. Coelho Amarelo. É do filme. Tá? Esse filme que foi um dos últimos que eu vi no cinema. Né? Porque agora a gente tá assistindo tudo em live. Inclusive... Cola nas lives. Lá na roxa. Vila dos Zés. Perdeu a live? Assina Cinefy. Fato. Tá tudo na Cinefy. Inclusive The Boys, tá? The Boys, quarta temporada. Tá tudo lá no Cinefy. Assina. Simbora? Vamos ver aqui então o que que o Mano Venom Beats aprontou pra nós depois de tanto tempo sumido. Eita, Mano Venom. Simbora. Um, dois, três. Peraí. Antes de mais nada. O que que tá vindo com 360 dessa bodega, véi? Que porcaria. E play. Edição, puxa, edição. 3 Studios. Edição Cleo. E Pato Kiwai. Grande Patinho. Saudade do Pato e do Cleo, viu? Sumiram, me abandonaram. Estive. Reglan. O seu nome é Mike. Por acaso não tem interesse de trabalhar com a gente. Eu sei que é como as coisas. E sua ficha não mente. Mas quem me fale sobre você? Carai. Que amor. Me perdoar. Não. Quando há muito tempo atrás. Levar o meu irmão. Mas sem o que seguir. Por happy. Só deu por ela e ela por mim. A partir de hoje. A partir de hoje. O William F. tá operando. Começa essa noite. Começa essa noite. Começa essa noite. Mike então tente entender. É o seu primeiro dia lá. Eles não são migáveis. Então se surpreenderá. Remédios e mais remédios. Pra resolver. Esse mistério. Tá sentindo essa sensação esquisita? É porque quer saber. Não saber te assustar. E vai continuar assim. Se depender de mim. Você terá o mesmo troca que eu mandar. Por quê? O William. O William. O William. O William. E o próximo a morrer vai ser pelo William Calmas condenadas pelo William É sempre o William É sempre o William É sempre o William, velho Caraca, mano Que volta Tem que ser Five Nights, né, mano? Pra voltar assim, um pinafinho E quando lançar o jogo do FNAF novo lá Baseado no Into the Pitch Vamos trazer, hein? Me dê a resposta Quem levou o Gat? Quem? Tá bom Eu aceito É aí que ele vacilou, mano Ai, meu Deus, quem é? A Kelly? Kelly, Kelly, Kelly Ou Kelly, não sei Mano, quando o homem é É isso? Ele é o caminho Agora, eu vou matar você, Mike Simetria, meu amigo Criança se afasta Era só nos desenhos Eu que criei vocês Então sai bom de uma vez Mesmo que eu esteja morto Eu sempre volto E aí, eu vou matar você E assim, com crianças desaparecidas Será amarelo 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 Tá jado de vermelho E o janeiro É o janeiro É o janeiro William, quem levou seu irmão Vimora, Mike William, e o próximo a morrer Vai ter pelo William, almas condenadas pelo William, eu sempre morrer E aí, cara William, quem levou seu irmão Vimora, Mike William, e o próximo a morrer Vai ter pelo William, almas condenadas pelo Tudo é William E sempre E sempre William Carai, que é isso Vai bater uma quintalha E tacar um foguinho pra nós Caramba, parece finalização De que tá rindo, tá ligado Ah, honra Pausa Se tivesse depois um Trá E fogo saindo assim Ia ser maravilhoso Caramba Peraí Antes de mais nada, né Plau Que volta Hein, mano Venom Puta merda, mano Mano, é muito louco Porque Five Nights Faz tempo que a gente não traz Tá É Mas faz parte desse canal É Faz Tem que falar Tá FNAF tá enraizado Nesse canal aqui Desde quando a gente escutou Aquela música do Iron Né A primeira Que eu não fazia a menor ideia Do que era Five Nights Começamos a jogar os jogos Aí eu conheci a Dia Aí conheci Tomzinho Conheci o Iron Master Cara Por culpa de Five Nights Basicamente Eu Eu Cliei É foda, né Eu criei o cínculo Um cínculo Gente Eu Eu juro que não é por querer, mano É a É gripe É a doença Eu tô doente Vou tentar de novo Eu criei o cínculo Tá Disso ali Um cínculo social Junto com a galera Que aí eu comecei a fazer o The Voice Zek Aí juntou Aí do nada eu conheci o Henrique Mendonça Porque também fazia a parte Da antiga o mini grupo E foi juntando Aí eu comecei a conversar com a galera do React E mano Eu O FNAF pode ser Ou ter ficado uma porcaria Pode de repente acabar Mano O que que aconteceu com o Five Nights Mas ele tem Como é que eu vou falar Ele tem um peso enorme Dentro desse canal E pra mim Tá Então Quando lançar jogo novo Óbvio que a gente vai trazer Se o jogo é bom Maravilha, mano Eu com certeza vou adorar O jogo é ruim Mas vai trazer também Porque eu Eu devo Eu devo a Five Nights Essa é a verdade E o Venom Beats Trazer Um som de Five Nights Pra volta dele Na que ele tava meio parado Ou se ele voltou Eu juro que eu não vi Peço perdão O Youtube não tá me entregando nada E não tá me entregando meus vídeos também Então Tá meio que naquelas Mas Pelo menos a volta do Venom Beats Aqui no canal como React E do mesmo jeito Que Five Nights Né Eu tenho aqui Devendo pra Five Nights Eu também Me sinto na obrigação De ajudar o mano Venom Beats Da maneira que eu consigo Muito obrigado Viu Venom Beats Você tá ligado que Isso aqui ainda vai voltar Pra você em dobro Tá Esse monitorzinho aqui Muito foda Pausa aqui a musiquinha Parabéns a todos os envolvidos Parabéns ao Pato QE Parabéns ao Cleo A todos que editaram A galera toda do solo A edição ficou linda pra caramba Vocês são foda Tá bom Vocês não são menos que ninguém Mano Vocês são incríveis É louco Muito obrigado pela presença de todo mundo E até o próximo vídeo É nóis E... Tchau